Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal BRT Raz, é um prazer a sua presença. Para me apresentar, meu nome é Eduardo Silvestre, proprietário do canal, residente aqui no Brasil, mas é conteúdo para todo mundo, é uma satisfação aqui estar falando com vocês. O assunto que eu vou abordar por aqui é a respeito da temporada da Inet Health, que pretende ser feita para 2024 e 2025. Talvez você deve ter pensado, vamos ver? Bom, provavelmente que sim, mas temos que esperar algumas atualizações, como por exemplo os uniformes, o Enaheim Ducks, o Los Angeles Kings, o Utah Hockey Club, e o nome desse time, me desculpe, eu não gostei, mas isso é a minha opinião, tá legal? Se você discorda, não tem problema nenhum, a gente respeita aqui, a opinião é para isso. Questão do elenco, mudanças de jogadores, teve transferências, outros se aposentaram, então isso também vai ter que ser feito, custo dos atletas, ter uma galera que se dedica bastante também nas edições, para ficar mais realista com os atletas da temporada atual, isso também é bastante legal. E o que eu pretendo fazer em questão dos jogos? Para ficar mais simplificado, ficar mais fácil, ou seja, não sobrecarregar tanto a mim, aos seguidores, que também representam algumas equipes, vamos reduzir de 82 para 58. E também vamos tentar trazer outros jogos de esporte, por exemplo, o futebol, quero trazer para cá para viver essa experiência, não deixar de focar no automobilismo, que eu também gosto muito do esporte, jogos centro também envolvidos no assunto. Eu quero deixar bem explicado para vocês, tá certo? Então, se você gostou das novidades que vamos trazer por aqui, não esqueça de deixar sua curtida, se você é novo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, os quadros estão bem aqui, para que você conheça mais o que eu tenho realizado desde 2007. Então, agradeço a todos vocês, até a próxima e tchau!